Quero todos sentados. Ivy, Bean, eu acho que devem fazer uma bela dupla. Veremos se vai ser. Mas que raio é aquilo? Eu senti que estava cercada por uma névoa fria. Ouvi uma voz? Olá. Meus fofinhos. É um fantasma. Um fantasma? A casa de banho está assombrada. Podemos ir ver? A escola foi construída por cima de túmulos muito antigos. Não podemos garantir a vossa segurança. Precisamos de um plano de expulsão. Não me importava de expulsar alguns fantasmas. Temos de ser precisos ou pode ser um desastre ainda maior. Colo de amigos. Cabelo inimigo. Ela tocou-me na cabeça! As duas estão a conversar demasiado. Estou sempre a serios. Era suposto ser uma boa influência e afinal eu sou uma má influência. O que é que vocês estão todos a tramar? Pela minha experiência, se está tudo calmo, tens de estar alerta. O fantasma vai-se embora! Ser imaginação é incrível. Ajuda! Mas precisamos de usar a nossa imaginação de forma responsável e respeitável. Bom, estamos prontos para começar. Vejo-te amanhã! E no dia depois desse! E no dia depois desse! E no dia depois desse! Tchau! Tchau!